E aí A Spik, acorda, acorda, acorda! É o dia da passagem do inverno! Não! Mãe? Mãe, Mãe? Passagem do inverno! Não és a minha mãe... Spik, o primeiro dia de primavera é amanhã! Todos os pónens de Ponyville têm de limpar o inverno! Ajuda-me a preparar-me! Limpar o inverno Quem é que limpou o inverno? Não usam magia para mudar as estações como fizemos em Country Lodge Não, Spike, Ponyville foi fundada por pôneis da Terra Há centenas de anos que não usam magia para limpar o inverno É tradicional Ah, isso é ridículo Não usam a magia Pronto, vejamos Cascol assim, céu assim, botachim O Spike não se quis levantar e voltou a adormecer, sim Ainda bem que sou tão organizada Estou pronta Bem cedinho Oh, talvez até um bocadinho cedo mais Mario Pony, Mario Pony Ah, Mario Pony É importante uma amizade assim Mario Pony Dizer como é a magia para mim Aventuras Diversão Um grande coração forte que me diz Ter amigos Tu vais ver A magia de ser muito feliz My Little Pony Sabes que tu és o meu melhor amigo Aqueles devem ser os coletes das equipas que a Rarity criou Azul para a do tempo Azul para a do tempo, verde para a das plantas e bronze para a dos animais Qual dos coletes de equipa irei usar? Bem, podes ficar com o azul A cor da minha mantinha Que acho que eu ouço a chamar por mim Spike! Spike! Vem para a cama Muito cedo Obrigado a todos por estarem aqui bem cedinho Precisamos da ajuda de todos para limpar o inverno e trazer a primavera Todos têm coletes e foram distribuídos por equipas Vamos fazer ainda melhor do que no ano passado Para que seja a limpeza de inverno mais rápida de sempre Oh, isto é muito emocionante Todos os páneis procurem o líder da vossa equipe E todo cagalopar Ai, ai, onde devo ir? Não sei bem onde me enquadro O que é que fazem exatamente todos os páneis? Três meses de frio E uma quadra fenomenal Em casa ficámos bem quentinhas Brincámos, foi genial Mas a comida está a acabar Está frio demais para cultivar E apesar das botas a durar Esta moda está a passar A primavera vai voltar E o calor chegar Ao inverno vamos dizer adeus É hora de limpar Sou nova aqui como ajudar O que cada pónen faz Agora sem a magia usar Não sei o que pensar O inverno, o inverno Vai agora terminar O inverno, o inverno A primavera vai chegar A primavera vai chegar Os pássaros do sul vão voltar E toca a trabalhar Os céus sombrios vamos limpar Deixando o sol brilhar As nuvens dissipar A neve vai derreter E quando o sol nascer E quando o sol nascer Tudo vai brilhar O inverno, o inverno Vai agora terminar O inverno, o inverno A primavera vai chegar O inverno, o inverno O inverno vai agora terminar A primavera vai chegar A primavera vai chegar O inverno, o inverno O inverno, o inverno A primavera vai chegar A primavera vai chegar Todo o terreno para limpar Para as sementes semear Com cuidados e com o sol Elas vão medrar Cenouras, maçãs, repolhos Muitas flores também Muito temos de trabalhar É só para o nosso bem O inverno, o inverno Vai agora terminar O inverno, o inverno A primavera vai chegar O inverno, o inverno A primavera vai chegar A primavera vai chegar Agora sei o que fazer Um lugar vou encontrar Dar o melhor para ajudar Nada pode parar Sem a magia para usar Para ajudar a renovar Só sei que vou pertencer E dar o meu melhor E dar o meu melhor O inverno, o inverno Vai agora terminar O inverno, o inverno A primavera vai chegar O inverno, o inverno A primavera vai chegar A primavera vai chegar A primavera vai chegar A primavera vai chegar Todos os pónis têm a sua equipa O que devo fazer? Onde devo ir? Boa equipa! Podem descolar! Rainbow Dash! Oh, olá Twilight! Então? O que estás a fazer? Enviei uma das minhas equipas para receber os pássaros que voaram para sul durante o inverno Oh, posso ajudar? Posso ajudar a limpar as nuvens? Ah, pois não tenho asas Desculpa Twilight Boa! O que fazemos agora? Oh, não sei, mas eu vou dormir uma grande cesta Vá lá, Spike! Este assunto é sério! O inverno tem de passar e eu estou decidida a fazer a minha parte De algum modo Rarity, por favor, diz-me que há algo, qualquer coisa em que eu possa ajudar-te Bom, queres ajudar a criar os ninhos mais bonitos de Ponyville? Ninhos? Oh, sim! Quando a equipa do tempo orientar os pássaros de volta para o norte, vão precisar de um sítio para viver e porem os ovos Uau, Rarity! Este é muito bonito! Oh, muito obrigada, Twilight! Queres tentar construir um ninho? Se quero! Sim! Pronto, começo! Ora bem Peguei alguma desta palha e daquele feno em alguns ramos Agora, entrelaça-os Sim! Usa um pouco de fita, sim! Oh, não, 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 aí não! Ah, sim! Virou-os para dentro, mas cuidado para não... Não sei, acho que isso serve Ai, ai Pronto! Está igualzinho ao teu Ai, ai Aquele ninho tem de ser demolido! Oh, Spike! Não é assim tão mau? Talvez os pássaros possam usá-lo... Como o barracão? Spike! Está bem! Só está um bocado em bruto Deixa-me dar-te um casco Desatamos esta fita Tiramos estes paus Mudamos isto E depois... Eu acho que a perdemos Fazemos aqui... Ai, mas... Que giro! Olá, Twilight! Uau, Pinkie Pie! És boa patinadora! Talvez a melhor que já vi Obrigada, Twilight! Faço isto desde que era uma Pinkie pequenina muito pequenina Eu já nem me esforço! Deve ser por isso que me nomearam marcadora do lago Traço linhas no lago com os meus patins Assim quando o resto da equipa do tempo chegar para partir o gelo será muito mais fácil Bem pensado! Quando o gelo espesso começar a derreter, quebra ao longo das linhas Tens muito trabalho pela frente Há bastantes lagos em Pan e Ville Ah, a quem o dizes? Ei, Twilight! Queres ajudar-me? Se quero! Vá! Calça aqueles patins ali! Aposto que também não te custará nada! Está bem! Pensando melhor! O que é que estás a dizer? Tu disseste que querias ajudar! Uibi! Tô cá para te dar! Uau! Twilight! Conduz! Conduz! Tu tens jeito, Twilight! Jeito para disparate! Twilight, fizeste um belo trabalho pela primeira vez! Certeza que a minha primeira vez foi tão fantasticamente trabalhona como a tua! A sério? Não! Mas não te fez sentir melhor? Bom, acho que sim! Aposto que serás fantástica em algo que te mantenha os cascos no chão! Já sei! A Fluttershy talvez precise de ajuda com os bichinhos! Bom, tenho jeito para os animaizinhos! Sim! Vou ajudá-la! Ah! É... Moralinho! Ah! Acordem, dorminhocos! Espero que tenham tido sonhos maravilhosos e uma hibernação descansada! Mas já é a altura de acordarem! A primavera está a chegar! O que é a hibernação? Ah, que fofos! São, não são? Esta é a minha tarefa preferida de toda a estação, quando volto a ver todos os meus animaizinhos amigos! Ah, o que é a hibernação? É uma espécie de sono longo! Um sono longo? Sim! Acordem, porcos-espinhos pequeninos! Os animais hibernam com frequência no inverno para pouparem sua energia! A ideia de hibernar agrada-me bastante! Ah, tirando a parte de comer menos! Ah! Ah! Mas olhem para todas estas covas e tocas! Tenho medo de não conseguir acordar todos os animais antes da primavera chegar! Bom, eu ajudo, Fluttershy! Ajudas? Oh, isso seria mesmo maravilhoso! Muito bem! Começamos ali! Olá! Acordem, amiguinhos! Onde quer que estejam! Vem aí a primavera! Que criaturas felpudas e fofas é que eu terei despertado! Cobras! 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 Tchau, amigas! Esta limpeza do inverno é muito mais difícil do que parece! Pois, porque não há magia! Porque não usas a magia, Twilight, e faz as coisas como deves! Não, Spike! Tenho de o fazer de forma tradicional! Ponyville nunca precisou de magia para limpar o inverno! Mas nunca te tiveram aqui antes! Pensam que o mais rápido limparia o inverno com a tua magia! Não, não, não! Vou descobrir outra forma de poder ajudar, nem que me mate! Continua a empurrar, Caramel! Isso, Pumpkin! Sei que é um trabalho duro, mas fazem-no bem! Hi-ha! Olá, Applejack! Como correm as coisas? Vão muito bem! Começamos devagar, mas vão bem! Há muito sol para limpar! E só podemos começar a plantar e a regar depois de tirarmos estes montes de neve daqui! Bom, eu gostava de ajudar! Bom, eu não sei, Twilight! Dá-me uma oportunidade! Ah, bom, eu nunca recusso um trabalhador, mas... Ah! Penso que o mais rápido limparia o inverno com a tua magia! Podia usar um feitiço de dar vida! Aqui vai! Ela é muito forte para um pônei tão pequeno! Lida menina! Segui o meu conselho! E que raio é que quer isso dizer? Abranda? Abranda? Abranda! O que é que fizeste? Usaste magia, não foi? Bolas, Twilight! Usaste magia! Que grande lata! Tu acreditas? Não é assim que fazemos aqui, Twilight! Muito menos na minha quinta! Bom, sabes... Eu só queria... Vá lá, Twilight, por favor, sai daí! Sou um desastre de inverno! Tu és boa em muita coisa, mas não a fazer ninhos! A patinar no gelo, a acordar animais e a limpar a neve! Muito obrigada por me fazeres sentir muito melhor! É por isso que cá estou, parceira! Rainbow Dash! A equipa do tempo tem de derreter o resto desta neve no solo e nas árvores para já! Certo! Não podes! As tocas dos meus animaizinhos ficam inundadas se a neve derreter demasiado pressa! Certo! Já te disse, Rainbow! Tens de derreter a neve! Agora! Não! Tens mesmo de esperar! Está bem! Vai! Para! Vai! Para! Vai! Para! Vai! Sim, não se! Oh! Porquê? Não me dê quais três estão a discutir? Foi para este tipo de disparate que nos atrasámos para a primavera ao ano passado e no ano antes desse e antes desse! Ela disse... Atrasados? Esperava que o meu discurso incrivelmente inspirador incitasse todos a fazer melhor do que no ano passado! Mas parece que vamos atrasar-nos mais do que nunca! Olhem para isto! É uma catástrofe! Os marcadores de gelo tornaram os pedaços de gelo ainda maiores para derreter! A criadora de Ninos está atrasadíssima! Precisamos de várias centenas e ela só fez um! E não me façam falar nas nuvens todas! Que ainda há no céu o gelo nas árvores! Isto não é bom! E vai ser uma catástrofe total se não semearmos as sementes todas! Tem calma, Applejack! Nós estamos a fazer o melhor que conseguimos! Não, depressa não! Tem de se acordar os animais lentamente! Ah, em tu? Santa maçã! O Caramel voltou a perder as sementes do pasto, não foi? Ah, pois é! Aditido foi acidentalmente para a Norte para trazer os pássaros do Sul! Ai, aquela cabeça louca! Não aprendeu lição ano passado quando foi para a Oeste? Ah, pois é! Não é possível! Boa! Boa! Morem imediatamente! Não temos tempo para discutir! O sol está quase a pôr-se! A primavera vai atrasar-se outra vez! Mais um ano de escândalo e vergonha! Se pudéssemos ser mais organizados! Spike, traz a minha lista de tópicos e o bloco! Já! Ah, sim senhora! Parem todos os pôneis! Mas não se resolvem este problema! Parem! Desculpa! Sei que querem todos concluir as tarefas a tempo, mas discutir não é forma de o fazerem! Do que precisam é de... Organização! Eu sou o pônei ideal para isso! Então o pônei ideal para o outro! E vem com a escolha! Tchau. 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 Não acredito. A primavera chegou a tempo. E temos de agradecer-te. Se não fosse a tua capacidade de organização, ainda estaremos a discutir. Ah, pois é. Foi trabalho de equipa. E como ajudaste todas as equipas, terás um coleta oficial. Damos-te o título da organizadora de equipas. Ana, nem sequer sei o que dizer. Obrigada a todos os pôneis. E assim eu declaro que o inverno foi limpo a tempo. O Spike vai ter uma grande surpresa quando o último pedaço de gelo derreter. Cara Princesa Celéstia, a passagem do inverno foi uma das coisas mais especiais em que participei aqui em Ponyville. Ajudou-me a aprender que todos temos talentos ocultos e que se formos pacientes e diligentes, encontrámo-los. Como sempre, com boas amizades e trabalho de equipa, os pôneis podem conseguir tudo. O que achas, Spike? Spike? Oh, Spike! Altyazı M.K. My Little Tommy My Little Tommy I need you